MÚSICA Boas maldinha, sejam bem vindos a mais um vídeo, desta vez vamos falar do update 22.2, este update ainda é um bocadinho grande, mas vou tentar resumir aqui a coisa, ok? O bónus, valor de ataque mágico do 6º e 7º antes não funcionava, agora vai ser mudado para poder de ataque mágico adicional. O que é que isto é? O bónus vai ser exibido na mesma nos detalhes da personagem e vai ter um efeito em todas as habilidades de ataque mágico, ou seja, chamas e suras magia vão ficar um bocadinho mais fortes. A diamante também vai ser mudada, a defesa contra magias que a diamante tinha não estava a funcionar, agora vai reduzir um bocadinho o dano de habilidades de todos os ataques mágicos, ok? Bem, continuando, já tinha falado um bocadinho sobre os cintos novos, vamos falar agora novamente. Basicamente vocês aqui no mestre Xi do 2º mapa, Planície Dongguang de Yowara, podem tentar craftar os cintos novos, pede 5 péroles de cada, 100 gaias, 10kk, isto tudo pode ser mudado na versão live, ok? Podem aumentar a chance, não sei, depois a gente também vê. Basicamente os cintos vêm com um bónus base, que é defesa, e depois pode ser um bónus aleatório. Mobs, Rez de Ninja, Warrior, etc. Os refines, para melhorar o cinto e para o tentar fazer também, são dropados nos portões Sang-Marie, que vão sair juntamente com este update, ok? Vamos deixar os portões de Sang-Marie para o final do vídeo e vamos falar agora um bocadinho do sistema de loot novos, malta. Basicamente vocês têm aqui várias categorias, armas, armaduras, elms, etc. Vocês podem escolher o que é que querem ou não apanhar, isto também funciona para item de evento. Vai funcionar também com o pet de apanha-drops, ou seja, provavelmente os pets de apanha-drops vão valer ainda mais. E isto é ativado com um ticket de prêmio, ok? Provavelmente vai estar à venda em caixas ou diretamente no item shop. Acerca dos portões Sang-Marie, as entradas são aqui neste mapa, no segundo, por Anice e Dongguang. Podem participar até 4 vezes por semana, é por reino, ok, malta? Este mapa é diferente, já não é grupo, é reino. Entrada para personagens de nível campeão, pede alguns status, mas são muito baixos. É acessível a toda a gente que já ia entrar aqui no IOIR e cada mapa tenha um elemento, tá bom, malta? E como é que isto funciona? Assim que anunciarem a entrada, vocês têm uns minutos para entrar no portal do vosso reino. Dentro do mapa têm de derrotar os mobs todos à volta dos portões, partir os portões e, no fim, derrotar o vosso final. Após concluírem o mapa, recebem um cofre de participação. Vocês aqui nas missões do jogo têm sempre a rewardzinha assim que concluírem o mapa, tá bom, malta? Como o melhor fica para o fim do vídeo, vou-vos mostrar as rewards do sistema de conquistas novo, malta. Isto funciona assim, de cada vez que vocês derrotarem um mapa, têm uma chance de ganhar um token deste mesmo. Isto é, se vocês derrotarem a cidade 1, vocês podem ganhar o token da cidade 1 e uma reward desta página, ok? Existem 9 páginas, 9 tokens. Vocês podem ver aqui as rewards. Patens elementais, livros do pet, pode ser caça-moves. Eu acho que vocês podem escolher, não tenho certeza. Livros do cabalgo, um pet que dura um ano, não sei o que é que dá. Se vai dar bônus ou não, eu só posso e. Talvez mais, mais 10. Uma faixa de 20 a 25. Talvez mais, mais 10. E o ovo do novo pet, que é este aqui. É muito top. Não sei o status ainda, mas sei o contra-scots. Vou deixar agora aqui uma runzinha que a gente fez aqui no beta. Divertam-se, espero que gostem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí